A União Europeia, aqui eu falo rapidamente, o mais importante de tudo é que a União Europeia lidera, assumiu unilateralmente redução de 20% e propõe redução de 30% a todos os outros países. É a única posição que se aproxima do que diz a ciência. A ciência diz que tem que reduzir 40% dos países desenvolvidos no ano 2020 e os países emergentes de renda média têm que, nos próximos 10 anos, atingir o pico, reduzir a curva de emissões e já atingir o pico, estabilizar e começar a reduzir também. Então, a União Europeia, e a outra coisa importante da União Europeia, a grande capacidade articuladora, como se construiu a negociação, a cooperação. Os europeus sabem produzir cooperação, porque a União Europeia foi construída pela cooperação.